Pronto, mãe, tá aqui tudo o que a senhora pediu. Que bom, meu amor, deixa eu ver. Muito bem. Que bom, você trouxe tudo. Cadê o troco? Troco? Que troco? Não teve troco, não. Mamãe, posso comer ovo frito? Ovo frito você pode comer. Mamãe, uma cerejinha. Cereja, você pode comer. Mamãe, um sapinho fine. Sapinho fine, você não pode comer. Mamãe, posso comer controle? Credo, controle? É, mas quem sabe ficar mais controlada pra comer doce? Mas não é controle de doce, não, né? Não, né, não. Então, controle, você pode comer. Tchau, 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 tchau.